Tem que convidar, botar o rato Tem que falar assim, delei Fala assim, ó Fala assim, delei Vai fazer alguma coisa na quarenta O dedo está suja A gente não tem o trato que tem que falar pro brother Pô, mano, mas você faz discreto isso Ah, a gente é brother Calma aí, calma aí Marou a conversa dele Porra, sai daqui, velho Aqui embaixo, né Mas o Felipe olha na live O dente é suja Ele olhou na live? Vai Ei, ei, ei